Olá, galerinha da primeira série do Ensino Médio do Goiás Tech, aqui a sua professora Joaneide Xavier, de quase todos os dias, professora de língua portuguesa, mas também sua professora de redação. Olha só, na nossa última aula de redação, será que você tem lembrança do que foi que nós trabalhamos? Nós trabalhamos um gênero maravilhoso, que já fisgou, esse gênero já fisgou muitos e muitos leitores, que é a crônica. E a crônica, ela tem muitos estilos, muitas formas, né? Como é a crônica? Será que é só uma crônica literária? Não, ela também pode ser jornalística. E hoje, o que nós vamos trabalhar é a crônica jornalística, também sempre lembrando das características gerais de qualquer crônica, ok? Comigo na tela, vamos lá? Olha só, a crônica jornalística, a primeira coisa que eu quero pensar que você pense comigo é o seguinte, será que é porque ela parte de uma notícia de jornal? Por isso ela é jornalística? Será? Ou será porque ela circula no espaço, no ambiente jornal? Será que esse ambiente é o lugar onde ela é publicada? É isso que define a crônica jornalística? Vamos saber agora comigo? Vamos lá. Olha só, conhecendo, então, nós temos. A crônica jornalística também é um texto narrativo, muitas vezes confundindo até com a crônica literária. A diferença entre as duas é a ausência de lirismo, aquela coisa poética, né? Isto é, o autor não escreve para emocionar, ele não escreve para divertir o leitor, mas para mostrar seu posicionamento em relação a algum assunto. É um texto mais próximo da notícia do que da própria literatura. É um texto mais próximo, então, né? Da notícia do que da literatura. Dependendo da sessão em que é vinculada, essa crônica pode ser chamada de crônica esportiva, se ela se referir a alguma notícia, a algum episódio relativo ao esporte. Ela pode ser política, se ela se referir, se ela tiver como tema, como ponto de partida, como gatilho para a escrita, algum fato político do cotidiano ou alguma notícia, não é? Ou então policial, ela também será, né? Na chamada, dependendo da sessão em que ela é vinculada, ela pode ser chamada de uma crônica policial, desde que o fato, que é o elemento que gerou a crônica, ele esteja caracterizado dentro dessa sessão do jornal, porque o jornal, ele tem várias sessões, né? Então, a crônica partiu de um fato, de um episódio policial ou de uma notícia, né? Sobre esse tema, ok? Bom, agora eu convido você a ler uma crônica comigo, vamos lá? Olha só, eu quero dizer para vocês que a Copa do Mundo, esse é o título da crônica, né? Aqui pode ligar a robótica, fica bacana, né? Será? Ah, mas não dá para o meu estudante acompanhar, foi só um equívoco, vamos voltar? É na tela mesmo, tem a janelinha, pode me colocar aí na janelinha também, se tiver. Aí, agora sim, agora está perfeito, eu na janelinha com vocês e o texto com vocês. A Copa do Mundo Feminina e as Casas Abertas ao Futebol. O texto que se segue é uma tentativa mais lírica que técnica de pensar a Copa Mundial de Futebol Feminino. E antes de propriamente começar, gostaria de fazer duas advertências. A primeira delas é que sou atleticana e como toda boa atleticana, aprendi a amar futebol por todas as possibilidades improváveis e inimagináveis que o jogo carrega. Nós, torcedores do Galo, sabemos que até os últimos segundos de uma partida, nada está definido. A gente efetivamente vive o eu acredito. Logo, esse texto é quase uma homenagem ao futebol e às suas potencialidades. A segunda delas é que pauta minha vida numa teoria de mundo que me faz ser quem sou em todos os campos de ação dos meus dias. Sou marxista. E como marxista, meus posicionamentos, longe de serem neutros, são políticos e atrelados à luta da classe trabalhadora. Agora, vamos à Copa Feminina. Você vai falar assim, Joanete, aquela parte inteira, aquela primeira parte que eu li para vocês, que vocês leram aí acompanhando a leitura comigo, ela é a crônica? Sim, é tão interessante na crônica isso. Porque ele escreve, ele, o cronista, ele fica tão à vontade que ele começa a conversar com o leitor logo no início. E aí vocês me fizeram lembrar de uma crônica que eu já falei para vocês de Fernando Sabino. Quando ele começa a crônica, ele começa dizendo exatamente assim, olha, resolvi sair e parei num café porque eu não encontro nenhum fato do cotidiano que possa me atrair para eu escrever a minha crônica diária. Ele está desabafando com o leitor, ele está conversando com o leitor. Como essa fez? Vamos seguir? Muito bacana, não é? Agora vamos à Copa Feminina, que já começou estraçalhando minha garganta e minhas unhas. Pela primeira vez, sendo esta a oitava edição do campeonato, que teve início no ano de 1991, na China, é que estão sendo transmitidas partidas no Brasil via Rede Globo de televisão. privilégio esse que só o torneio masculino gozava até agora. Não ocorreu até o momento que já disputamos duas partidas do torneio, a mesma comoção ou parada na vida social que se dá quando da Copa masculina. Mas, ouso dizer que é muito mais bonito e humanizado ver esses jogos com a mulherada em campo. E isso não só pelas gingadas de bola que ainda focam nos dribles e toques, coisa que faz, há algum tempo, o hegemônico futebol masculino vem perdendo. É pela torcida também. O texto, bom, calma, eu fiz foi voltar. É pela torcida também. Longe de acreditar que tais partidas irão mudar a forma do mundo enxergar nossa condição feminina de estar nesse mundo patriarcal, excludente e machista, visto que isso só terá possibilidade de se efetivar quando este sistema ruir. Ver esses jogos é possibilidade material, concreta, de fazer pensar sobre a estrutura que nos limita, diminui e desrespeita, como, por exemplo, fez Marta na nossa última partida, mostrando o símbolo de igualdade de gênero na sua chuteira, dando visibilidade à desigualdade de tratamento dos patrocinadores destinado a jogadoras femininas e jogadores masculinos. É ainda a concreção da partilha da alegria, um hiato cotidiano nesse mundo desumano, um estilhaço de leveza. Assim que as meninas sigam jogando de forma tão bonita, que Santa Cici, milagrosa das bolas difíceis, abençoe as pernas de Marta e as cabeçadas de Cristiane, que Debinha e Ludmilla apareçam ainda mais na próxima partida, que será contra a Itália, e que a gente enfrente a situação atual do país com coragem, mobilização e consciência de classe, entendendo o verdadeiro foco de ação, a luta de classes. Avante! Olha só, você, então, vai entender um pouquinho disso? Como eu falei para vocês que a crônica é um gênero que traz uma leveza. Por que a leveza é tão gostoso de ler? É como se a cronista ali estivesse conversando com o leitor. Mas, na verdade, ela é uma crônica jornalista, porque ali ela não tem o objetivo de provocar humor. Ela não tem o objetivo de emocionar naquele lirismo de Fernando Sabino, por exemplo, ou até de outros cronistas. Mas ela tem o objetivo de convidar você a refletir sobre a questão do machismo escancarado. E ela força você, ela vai trazendo numa leveza textual que encanta as palavras. Ela, o tempo todo, ela está estabelecendo um diálogo com o leitor. Você, leitor, não se sente nem longe, nem distante, e nem isolado do texto, porque você está inteiro dentro do texto com o cronista. Isso é que é bacana na crônica. Quando você for, então, elaborar a sua crônica, pense nisso, que você tem que ter o seu leitor conectado a você e, logicamente, em todo o processo de construção da sua crônica. Ok? Na tela comigo. Vamos embora. Olha só. Características da crônica. Existem, então, vários tipos de crônica. E cada uma delas apresenta suas particularidades. As características comuns a todos os tipos de crônica são apresenta um título, ela é constituída por texto curto, usa linguagem simples, muito simples, próxima do informal, é publicada em jornal, revista, ainda que depois os textos sejam reunidos em um livro. Discorre sobre fatos do cotidiano, faz breve reflexão sobre a sociedade, às vezes subentendida no texto. Como fazer uma crônica? Como que eu posso construir uma crônica? Primeira coisa em que se deve pensar é no tema. É um tema do cotidiano que você está na rua, observa uma cena do cotidiano, uma fila, pessoas na fila. Você está no carro, lança o seu olhar e vê um morador de rua na calçada em condições subhumanas, aquilo é um episódio da realidade. É uma cena do nosso cotidiano que nós não podemos ignorar. Você vê, por exemplo, alguém tentando entrar no transporte coletivo e sendo sugado pela fila, pela pressa das pessoas, também dá uma crônica. Olha, a quantidade de coisas que dão crônicas e também as notícias que circulam nos jornais, nas redes sociais, eu também posso me basear nelas para elaborar uma crônica. Um fato ocorrido no esporte, na política, na polícia, enfim, no meio artístico, tudo pode gerar uma crônica. São fatos do cotidiano. Seguindo? Bom, então, nós sabemos que, na maioria das vezes, há o presente, fatos do presente, bem, assim, atuais. Não é algo que aconteceu há muitos anos. Então, se o objetivo é escrever uma crônica narrativa, não é possível escolher uma história mística ou personagens fantásticos, sobrenaturais, por exemplo. Se o objetivo é escrever uma crônica argumentativa ou jornalística, é interessante pesquisar assuntos recentes que tiveram repercussão na mídia e escrever sobre eles. Em seguida, pense que tipo de reflexão pode ser levantado sobre o tema, por exemplo, pode-se pesquisar notícias e refletir sobre desigualdade social, sobre pobreza, sobre valorização da arte, vários e vários assuntos. Depois de selecionar o tema e selecionar a notícia de jornal ou a notícia de jornal que vai ser explorada, começa, então, a redação do texto propriamente dita. As formas mais utilizadas para escrever uma crônica jornalística são descritas a seguir. Então, passando aí a sua personalidade para o papel. Já vede, por que isso? Porque é incrível. Quando você escreve, você escreve dizendo muito sobre você mesma ou sobre você mesmo. Então, por isso eu coloquei essa imagem, essa frase aí. Seguindo, vamos lá. Olha só. Qual é a diferença entre uma crônica jornalística e a notícia? Vamos saber? A principal diferença entre a crônica jornalista e a jornalística e a notícia é que a última, ou seja, a notícia, se limita em descrever certas informações. Já a crônica vai além, colocando ênfase na forma, no estilo em que está relatada. Os cronistas procuram oferecer uma história completa sobre o fato ocorrido, levando em consideração a opinião e a visão do jornalista que escreve. Então, tem opinião numa crônica. Quais temas podem ser abordados em uma crônica jornalística? A princípio, qualquer assunto pode ser tema de uma crônica jornalística, desde que tenha a ver com o cotidiano, porque o que torna esse texto uma crônica é a abordagem de fatos do cotidiano. Muitas vezes, um acontecimento banal serve de pontapé inicial para discussões mais profundas, ainda que sejam tratadas com leveza no texto. Dentro do gênero crônica jornalística, três grandes temas se destacam, que é a política, comportamento e esportes. Esses assuntos podem ser tratados com humor ou, então, com seriedade. Muitas vezes, os autores recorrem também à fantasia e ao absurdo para manifestar a sua indignação em relação a um fato do cotidiano. E como escrever uma crônica? Aqui nós já falamos, o primeiro passo, e agora, então, é com você. Olha só, olha só, aqui, apesar de também trabalhar com realidade o cotidiano, a crônica jornalista, ela vai muito além da notícia. É isso que é importante você saber. E outra coisa interessante, agora que você já sabe o que é uma crônica jornalística, que tal se aventurar pela arte da escrita? Aproveite e confira as nossas dicas que nós vamos dar. Então, você vai escolher um acontecimento cotidiano. Você vai passar a observar algo do seu cotidiano, seja dentro da sua sala de aula, seja fora, seja no trajeto que você vai fazer entre a sua escola e a sua casa, seja dentro da sua casa. É algo, um fato do cotidiano que, a partir dele, ele é o gatilho, ele é o ponto de partida para a sua escrita e, logicamente, discussão de um tema da nossa realidade e atualidade. Vamos seguir lá que eu dou mais dicas. Então, vai lá. Você vai escolher, você pode pesquisar notícias recentes para a base do seu texto, não tem problema, mas pode também a partir do cotidiano. Narrar seu texto em primeira pessoa, essa crônica, eu peço que você faça isso e converse com o leitor naquele primeiro momento, falando, assim como fez aquela cronista, falando que ela era apaixonada por futebol, que ela era torcedora do Atlético. Então, ela vai tecer conversas para entrar propriamente no tema. Ok? Seguindo lá, nós temos apresentar em sua narrativa personagem, tempo, espaço e é importante não esquecer de atribuir um título ao seu texto. E aí, eu encerro aqui dizendo que pode ser um fato, olha aí o que eu representei nesses gifs aí. Um fato dentro da sala de aula, aliás, isso aí é dentro de um restaurante, você está num restaurante, você presenciou uma cena e quer partir dela. ou então um fato que você encontrou no jornal, uma notícia, tá? Se inspire e eu fico aqui, mas você fica aí na sua sala de aula produzindo a sua melhor crônica, porque o seu professor, o mediador, ele vai selecionar as melhores crônicas para publicar no nosso mural interativo. E eu vou aguardar essas crônicas para ler com muita ansiedade, já esperando que saiam coisas maravilhosas. Ok? Obrigada por hoje, um abraço e até a nossa próxima aula. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.